O Ministério da Educação confirmou hoje que as questões supostamente vazadas das provas do Enem já haviam sido aplicadas em pré-testes pelo próprio MEC em outubro do ano passado para turmas da Escola Cristos de Fortaleza, no Ceará. O MEC afirma que após a aplicação destes testes, todos os cadernos foram devolvidos e devidamente conferidos. Ainda segundo o Ministério da Educação, a decisão de cancelar as provas realizadas pelos alunos do Colégio Cristos se deve pela vantagem em relação aos demais participantes. A Polícia Federal segue na investigação para apurar os responsáveis e as circunstâncias em que se deu a fraude no teste aplicado no Colégio Cristos.